Nova carta, novo desafio, nova oferta e novo modo de jogo É isso, agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Sim, é isso tudo que você ouviu rapaziada Bom, vamos falar sobre tudo isso daí hoje aqui nesse vídeo Mas a primeira coisa quando você entra no Clash Royale agora é você ver isso daqui galera Vai lá na News Royale e vai ter aqui ó, Recrutas Reais, Bando de Baldes galera E aí você consegue ver um gameplay dessas cartas que tão mudando tudo cara É tudo diferente do que a gente viu ali As cartas podem ser parecidas com alguma outra que já existe Mas a forma de utilização muda muito e vai ajudar muito e vai mudar bastante o Clash Royale, pode ter certeza Bom, é o seguinte, temos aí a nova carta Aqui vocês viram ali a divulgação do News Royale A carta tá aqui dentro já do jogo, então uma nova carta já tá dentro do jogo É aqui ó, Recrutas Reais Então a gente vai ter aí 6 recrutas que vão aparecer na arena galera Muito legal E parece que realmente eles vão ser muito OP Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Bom, antes de mostrar sobre a nova oferta Sobre o novo desafio e sobre um possível novo modo de jogo Eu quero conversar com vocês e quero mostrar pra vocês o seguinte galera Eu fui, eu tive a honra na verdade de ser indicado para um prêmio que se chama Prêmio Jovem Brasileiro galera E eu fui indicado na categoria Influenciador de Games galera Você tá vendo aí do lado, aí na tela galera Eu tô aí concorrendo com outras grandes esferas do cenário de games Castanhari, Selbit, Cherry Guns, Authentic Games, LubaTV, Malena, Tecnose, Thiago Life e Patife E o Bruno Clash tá ali no meio rapaziada Então, pra mim já é uma alegria imensa Tá no meio dessa rapaziada Mas se você quiser ajudar o canal Bruno Clash Ajudar a mim, claro Se você gosta de mim, se você me acompanha Se acima de tudo Se você é da comunidade de Clash Royale Gosta do Clash Royale A gente tem que botar um cara ganhando uma premiação aqui Imagina que louco um cara de Clash Royale Ganhar uma premiação dessa Ia ser algo, todo mundo ia falar Meu Deus, da onde ele apareceu? Clash Royale? E aí ia ser a doideira, né galera? Ia descobrir que a comunidade de Clash Royale é muito forte Bom, se você quer ajudar e quiser votar O link vai tá aqui na descrição O primeiro link da descrição vai ser aí pra você poder votar no prêmio Jovem Brasileiro Influenciador de Games É isso aí, ó Vota lá que eu vou agradecer demais Mas de qualquer forma, já tô muito feliz de ter sido indicado Muito obrigado a todo mundo aí que participou, que votou É nóis, obrigado Valeu mesmo de coração, molecada Quem quiser votar, pode votar à vontade quantas vezes quiser E divulgar também pra geral Bom, vamos lá então Vamos voltar aqui para o Clash Royale Porque é o seguinte Como eu disse, ainda tenho que falar Temos aí um novo desafio Uma nova oferta E um possível modo de jogo novo Então vamos ver aqui A primeira coisa É a... A nova... O novo desafio Desafio dos recrutas reais Tá na tela aí pra vocês verem Bom, escolha quatro cartas E receba quatro do seu adversário Um de vocês jogará com os recrutas reais Desbloqueia esta carta nova E ganha recompensas a cada etapa Três derrotas e você está fora Bom, é o seguinte Ali ó, você tem ali uma vitória Quinhentos, duas, mil Vai subindo de quinhentos em quinhentos Até a vitória número seis Aí, pula a sete E na oitava vitória Você desbloqueia a nova carta Os recrutas reais Que você vai jogar com ela Nesse desafio Com dez vitórias Você ganha um baú da sorte Do relâmpago Baú do relâmpago E com doze vitórias Você ganha aí Mais oitocentas cartas Da... Dos... Dos recrutas reais Cara Então você vai poder liberar ele Dez cartinhas você vai ganhar Quando você alcançar oito vitórias Então Tentem jogar Tentem alcançar oito vitórias Pra poder liberar esta carta aqui Que é os recrutas reais Uma carta comum Ou seja Muita gente vai ganhar muita carta dela Isso é bom Vai deixar ela no nível bacana Tente colocar ela no nível De torneio O quanto antes Porque vai ajudar muito Em torneios Desafios Ajuda bastante E o quanto mais você colocar ela Acima No começo É melhor Porque muita gente vai utilizar E muita gente Pode não conseguir ainda Não ter conseguido liberar E não vai saber lidar Com essa carta Muitos deles no começo Não sabem defender essa nova carta Então É uma oportunidade pra vocês Bom A outra coisa que eu quero falar pra vocês Já falei sobre a nova carta Já falei sobre o novo desafio Agora Sobre a nova oferta É claro que depois de lançada a carta Também tem aquela oferta Também tem aquela oferta Pra poder comprar as cartas Mas nós temos uma oferta Que apareceu hoje Pelo menos apareceu pra mim Comenta aqui embaixo Se apareceu pra você também Esta oferta aqui Que é a compra do baú Combo do baú Do rei lendário Oferta por tempo limitado Por 17 horas R$64,90 Ele já fica ali mostrando pra você Os próximos baús Dessa oferta Que você comprou Isso eu achei muito legal Um novo modo De mostrar aí O que você tem Ainda por abrir Então vamos lá Então 4.200 de ouro Mais 7 cartinhas Bora lá Temos Ariete de batalha E golem de gelo Ariete de batalha Né meu amigo Dois arietes de batalha Seis cartas Temos Cabana de bárbaros Cabana de goblin Vamos de cabana de goblin Mano Peguei cabana de goblin Vamos que vamos Tem mais 5 cartinhas Coletor de elixir Ou eletrocutadores Eu vou de Eletrocutadores Rapaziada Porque o meu coletor de elixir Já tá com quantidade Pra ir pro máximo Então vamos lá Próxima carta Magos ou mosqueteiras Essa eu vou de mosqueteira 28 mosqueteiras Pra gente poder tentar Aí juntar mais E chegar ao nível máximo Agora sim 256 Patifes Ou 256 Bolas De Bola de neve Né mano Eu vou comprar Vou comprar Vou pegar os patifes Né meu amigo Já estamos ali Com quantidade disponível Pra ir pro nível 12 É a melhoria dos patifes Vamos então Para a próxima carta aqui Carta épica Hum Carta épica Tá Temos 23 Guardas Na verdade Eu precisava Só de 17 Então Nós vamos Ah O bebê dragão Eu nem falo Porque ele já tá completo Né Então A ideia é pegar os guardas Pra completar a quantidade Pra boterem no nível máximo E também aí ganhar um dinheirinho De extra Que sobrou Então Completamos aí Nosso guarda Nossos guardas Vão pra nível máximo Galera Logo mais vai ter um vídeo aí Upando ele pro nível máximo E agora A carta Lendária Quero que vocês comentem Aqui embaixo Qual a carta lendária Você acha que vai chegar agora Galera Qual você acha que eu vou ganhar agora Comenta aí embaixo Que eu vou dar o coraçãozinho Pra quem acertar Coloca duas E eu vou ver quem acertou as duas Hein rapaziada Então é isso Bora lá Vamos que vamos Agora 1, 2, 3 e Fire Vamos lá Carta lendária Bandida Ou Spark Bandida Ou Spark Então Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a bandida Porque ela tá um pouco mais abaixo Do que o Spark O Spark tá no nível 4 A bandida tá no nível 3 Se não me engano Então Vamos botar a bandida Para o nível Para 5 cartas E aí fica mais próxima Do nível 3 Né galera Então é isso Vamos agora abrir O outro baú Do rei lendário Que nós temos aqui também Que já foi ali nesse novo Nessa nova oferta 4.200 Mais Coletor de Elixir E também Ou O coletor de Elixir Ou a cura Coletor de Elixir ali Já tá no nível máximo Então vamos pegar a cura Porque não tinha o que fazer Né mano Vamos lá então 6 cartinhas Bola de Neve Ou Os Barbars Os Barbars já estão Para ir para o nível máximo Vou pegar então Bola de Neve 85 Mais uma aqui Essa aqui tanto faz Porque é tudo ouro mesmo Então Vai virar ouro Show de bola Vamos mais uma cartinha aqui Cabanas e Cabanas Essa é a ideia Vou pegar de novo aqui Cabana de Goblins Para poder tentar botar ela mais Para frente aí No nível 11 E temos mais 3 cartas Vamos lá então Penúltima 32 cartas do Foguetão Ou 32 cartas Do Ariete de Batalha Nesse caso Meu amigo Nesse caso Eu vou pegar 32 cartas Do Ariete de Batalha Porque É bem mais Importante ter Ele no nível máximo Do que O Foguetão Então Bora lá Ariete de Batalha Quase indo para o nível máximo Falta só 13 Bom demais E aí a penúltima carta 23 balão Ou 23 Barril de Goblins Eu vou pegar Balão né rapaziada Vamos lá 23 balões E agora mais uma vez Para vocês aí Comentem aqui Qual as cartas lendárias Que você acha que vai aparecer Quais as duas cartas lendárias Que vai aparecer Que eu vou comentar aí E vou deixar o coração Beleza Então bora lá Vamos agora Juntos Ver qual é a carta lendária Partiu Lendária 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 Bandida Ou a Ó Ou o Arqueiro Mágico O que que eu pego hein Eu vou de bandida de novo Rapaziada Porque a bandida realmente Ela é muito forte Eu peguei uma agora a pouco Vou pegar de novo Então Deu bom Ganhei duas bandidas Nesse vídeo Já foi muito bom Então bandidinha Pra conta Vem pra cá com o papai Que tá agora 6 barra 10 Muito bom Conseguimos Vamos ver se tem alguma coisa Por trás ali Não tem Não tem nenhuma imagem Secreta Ou algum spoiler Nada disso Sempre a gente vê Porque as vezes pode aparecer Né galera Aqui deixa eu ver se tem alguma coisa Boa pra comprar Vou comprar só esses maguinhos aqui E tá beleza Não tem problema não Só isso Bom É isso galera Conseguimos aí Falar da nova carta Falar do novo desafio Do novo Da nova oferta Que a gente comprou aqui E tá circulando na internet aí Algumas imagens De um desafio maluco Onde você teria que defender A sua torre Que tá com 1 de vida De balões Que sejam colocados Lá por treinadores É Como eu posso dizer Treinadores do jogo Do próprio jogo Automáticos Não é uma pessoa jogando Então eles colocam Um baú ali no meio Um baú Um balão ali no meio da arena E aí você tem que defender Não pode deixar ele chegar Na sua Na sua torre Até que ele seja destruído Se ele chegar na sua torre Destruir sua torre E você perde Não sabemos se isso é verdade Tem aí imagens rolando na internet Mas a gente não sabe Se isso é verdade Então Até que se possa confirmar A gente não tem muita informação Mas Se aparecer alguma coisa Se alguma imagem Vazar aí Eu trago aqui Pra vocês verem de novo Então é isso Muito obrigado Galera Por enquanto É só especulação Esse desafio hein galera Esse novo modo de jogo Né galera Mas O resto Já tá no jogo Então é isso galera Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Não esqueçam Se puder voltar lá também Agradeço de coração Tamo junto Não esquece Deixar seu like Se inscrever no canal Um abraço E vamos a um milhão Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradecer